E se eu falar pra vocês que eu testei o novo FC-25, e não, não é mentira, EA Sports me levou para Vancouver junto com outros criadores e jornalistas para apresentar o novo FC-25, e eu pude jogar um pouquinho. Então nesse vídeo aqui, rapaziada, pra quem tá curioso, eu vou apresentar pra vocês e mostrar um pouquinho o que eles falaram pra gente, das novidades, e também vou falar o que eu achei do jogo. Lembrando, joguei muito pouco, tá? Vamos começar então pela capa. Vocês já devem ter visto, caso você não tenha visto, o Belleran agora é o garoto propaganda da capa, né? Tem a versão Ultimate, que é essa capa sensacional, com Icons, a Itenable Match e o Belleran ali como destaque. E na capa normal é o Belleran também ali sozinho, brilhando. Confesso que eu fiquei surpreso, eu pensei que ia ser o Mbappé, o capa do jogo, ainda mais agora que ele foi pro Real Madrid e tal, mas o Belleran aí brilhou, e é a nova capa do FC-25, tá? Também tinha a possibilidade do Haaland, né, que foi o último. Não sei porquê, eu achava que ia ser o Mbappé, mano. Mas a gente já foi, então, e aí foi lá e botou o Belleran. E eu curti, principalmente a versão Ultimate, ficou linda. E agora vamos falar aqui sobre o modo de jogo novo, que é o Rush. Joguei um pouco e é o seguinte, primeira coisa, o Volta morreu. O modo Volta não existe mais no FC-25, ele foi de arrasta pra cima. E o modo Rush não é que entra pra substituir o modo Volta, ele é completamente diferente, apesar que tem gente que vai achar que é parecido assistindo o trailer ou assistindo os vídeos. O Rush é o seguinte, é 5 vs 5, num campo reduzido, e aí cada pessoa controla um jogador menos o goleiro. A inteligência artificial controla os goleiros, então você pode controlar um jogador. E o Rush está dentro de todos os modos do FC. Como assim? Vou explicar. Ele está dentro do modo carreira, isso aqui é sensacional. Dentro do modo carreira, agora a base foi reformada. O sub-20. Mas aí Lucas, o que tem a ver o Rush com o sub-20 do seu time no modo carreira? É que o campo do sub-20 é reduzido, e aí ele traz do Rush. E manos, depois eu entro aí no modo carreira, mas o modo Rush está dentro do modo carreira. Vai ser a sua base, você vai conseguir jogar com o seu time sub-20 num campo reduzido. Bem legal, tá? Bem legal mesmo. E aí no Clubs, que é aquele modo que você faz seu personagem, joga online, o Rush também vai estar lá dentro. Da mesma forma, você faz seu personagem, faz seu jogador, e você joga com seus amigos, mas 5 vs 5. E no Ultimate Team, também vai estar lá o Rush. E aí você escolhe uma cartinha do seu time pra jogar no Rush com seus amigos. Você entra ali no lobbyzinho, encontra seus amigos, e cara, é bem divertido. Tá bem divertido mesmo. Ele traz a gameplay do 11 contra 11. Então eles não criaram uma gameplay nova pro modo Rush. E isso é fantástico. Porque quem jogou o modo volta, tá ligado que a gameplay do modo volta é horrível? Era, porque agora ela vai morrer, mas ainda tá aí no UFC 24, né? Dá uma jogadinha no modo volta aí. A gameplay é bem estranha. Pro Rush, eles trouxeram a gameplay, a mesma gameplay do jogo. E ficou muito bacana. Ficou muito bacana mesmo. E caso você não consiga ter 4 amigos pra jogar, ou você não... Tipo assim, eu quero me divertir. Abri meu Ultimate Team e quero jogar um Rush aqui, mas meus amigos não estão aqui presentes. Não tem problema. Você entra no lobby, e aí o jogo vai organizar uma partida pra você, com pessoas que você não conhece ali online. Mas cara, ele tem uma pegada bem da hora, uma pegada social, mas de diversão. O que é mais legal do Rush também? Ele tem suas próprias regras. Então por exemplo, ele tem cartão azul, não tem cartão vermelho. Se você toma o cartão azul, o seu jogador fica fora durante 1 minuto. Não tem posição fixa. Isso mesmo, não tem zagueiro, meio campo e ataque. Você, jogando com seus amigos, tem que ali achar a melhor maneira pra se defender e atacar. Então por exemplo, eu tô jogando aqui, e eu tô vendo que meu amigo tá lá na ponta e não tem ninguém defendendo. Então a gente se comunica. Ó, alguém tem que defender lá, mano. Senão os caras vão atacar e não vai ter ninguém lá atrás, entendeu? Então essa organização é feita por vocês. E é bem legal. O pênalti dele é diferente. Ele tem aquele famoso pênalti da MLS dos anos 90, que é 1 vs 1. Eu não sei se vocês já viram. Você sai do meio campo com a bola, e tem que fazer o gol, e ali vai ter o goleiro. Então você vai ter que fazer o gol dessa maneira. É bem divertido também. A saída do meio campo também é diferente. Eles rolam a bola pela lateral, e quem chega primeiro no meio campo, pega a bola, e aí você tem a posse de bola pra começar o seu ataque. O impedimento também é um pouco diferente, tá? Tem umas marcações no campo, e esse impedimento funciona no último terço do campo só. E como eu disse, então, o modo Rush é um modo aí bem divertido, bem na questão social, pra você se divertir com seus amigos. E eu tenho certeza que foi uma boa adição ao game. E tire da cabeça, ele não é um modo volta, é diferente. Eu joguei, eu joguei e gostei do que vi. A gameplay, principalmente, não é aquela gameplay do volta que parece que os jogadores estão patinando. É outra pegada. Ficou da hora. Agora, se vai bombar ou não, se vai pegar, se as pessoas vão querer jogar o modo Rush no FC 25, só o tempo vai nos dizer. Mas eu achei aí uma adição bem bacana pro jogo. E pra completar no Rush, também teremos bônus e recompensas. Ele vai ter sua própria moeda ali, que você vai ganhar conforme você ganha as partidas. E se chama Rush Points, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas acho que é isso. Agora a gente vai entrar em outra novidade, que é o FC IQ. Cara, pra galera que gosta de mexer em tática, tá ligado? Tem gente que gosta de jogar o modo carreira e gosta de se aprofundar em táticas. Tipo assim, quero que meu time jogue como Manchester City. Ou quero que meu time tenha aquela identidade tática específica. O FC 25 tá bem legal pra isso. Eles mudaram a parte das táticas e trouxeram aí várias maneiras de personalizar mais profundamente as táticas para o seu time. E também achei que foi uma boa adição. E junto com isso, eles trouxeram aí o Player Rolls. Que é basicamente o papel do jogador com a bola e sem a bola dentro de campo. Cara, é uma novidade bem legal, porque agora vai dar pra você personalizar mais o seu time. Como funciona isso? Por exemplo, Mbappé e Haaland são atacantes. Mas são atacantes diferentes. Um é mais móvel, outro é mais de área. Ele se posiciona diferente também dentro de campo. E aí você vai pegar lá o jogador e ele vai ter os seus papéis dentro de campo. E tem papel que encaixa mais com ele. E isso vai ser indicado visualmente no jogo. E tem papel que se encaixa menos com ele. Então, por exemplo, você vai pegar lá o Mbappé. Ah, eu quero que você, sem a bola, feche o meio campo, ok? E com a bola fica mais lá dentro da área. Eu quero que um ponto esquerda volte para marcar. Mas não é igual àquelas opções que a gente já tem no FC 24 e tem nos Fifas antigos. Que é tipo assim, lateral. Ficar atrás, ponta, correr pela ponta ou pela lateral. Tem umas paradas assim, né? É completamente diferente, tá? Inclusive, no Ultimate Team, à medida que os jogadores foram ganhando cartinhas novas durante o ano, eles vão ter posicionamentos diferentes, tá? Para você encaixar ali no seu time da melhor maneira que você querer. E também, junto com a maior imersão que a gente vai ter nas táticas, vai dar para fazer bastante coisa legal. O que eu curti bastante da questão tática é que você pode criar sua tática. Imagina, você criei uma tática muito da hora e você acha que ficou bem legal. E você vai poder compartilhar com a comunidade através de um código. Então, eu criei meu modo carreira, criei uma tática maravilhosa que eu acho que o time está respondendo muito bem, está legal. E aí eu posso simplesmente, através do código, compartilhar para vocês. Aí você pega essa tática e bota no seu jogo. Então, essa opção também ficou bem legal, né? A galera que gosta de mexer em tática vai poder fazer isso, compartilhar com a comunidade. Eu acho que também é uma adição legal. Caso você não seja a pessoa que curta muito mexer em tática, não tem problema. Porque você vai poder pegar táticas prontas, tipo do Guardiola, de outros treinadores famosos. Se você não é esse tipo de pessoa, não tem problema. Vai ter o jeito mais automático. Mas se você é o cara que gosta de se dedicar na tática do seu time, isso vai ser muito legal. E junto com os player roles, vai ser sensacional, que é o posicionamento de cada jogador. Cara, eles mostraram um vídeo para mim, ficou bem legal mesmo. Você pega lá o Bellingham, que é meio campo central, e faz a função dele aparecer no ataque como um atacante fantasma, tá ligado? Porque ele é meio campo central, fecha o meio, mas ele aparece sempre muito bem. E isso encaixa muito com o Bellingham, que ele faz exatamente isso. Então vai ter várias possibilidades de encaixar posicionamento com os jogadores. E aí você vai ver também que o jogador tem uma certa afinidade maior para alguns posicionamentos. Outro exemplo, vou pegar o Vini Júnior. Se eu pegar o Vini Júnior de ponta esquerda e botar um posicionamento para ele fechar no meio do campo, fazer alguma coisa que não combina com ele, ele não vai ter afinidade nenhuma com isso. E isso vai piorar o posicionamento dele em campo. E isso também vai ser visualmente ali indicado dentro das táticas. Ali você vai ver que não vai fechar com ele, vai ter alguma coisa indicando que não é legal. Se botar o Vini Júnior de ponta esquerda, posição dele, um posicionamento para ele aparecer mais como um atacante, como um segundo atacante. Aí a afinidade dele vai ser boa com isso e talvez seja ali o máximo possível. E aí você vai tirar o melhor disso. Vocês entenderam? Então tem que ter a questão ali da afinidade também com os posicionamentos dos jogadores. Por isso que vai ter aí durante o ano, lançamento de novas cartinhas dos jogadores. E eles vão ter posicionamentos diferentes aí, deixando mais opções para você construir o seu time com os posicionamentos, com essa questão das táticas também. Ficou legal, foi uma adição boa também. Agora vamos entrar no modo que vocês gostam muito aqui, o modo carreira, tá? Tivemos algumas mudanças legais, como eu já falei, o Rush está presente através da sua base. Aí já vamos entrar direto na base, né? É uma coisa que eu achei legal que eles exploraram, porque a gente sempre quer revelar um jogador, né? Para o seu modo carreira, você procura lá, bota os olheiros, e aí você quer revelar um jogador da hora. Isso traz uma graça maior para o modo. Agora, como eles botaram o Rush, você vai jogar com a sua equipe ali da base. E olha que da hora, mano. O rosto dos jogadores vão ser aí conforme a idade deles, tá? Tipo assim, é um molequinho lá de 16 anos, então ele vai ter um rosto mais novinho. E aí, na medida que eles vão ficando mais velhos, eles vão crescendo e mudando um pouco o aspecto físico deles também. Para quando você trazer eles aí para o seu time profissional, eles não parecem mais aquele molequinho de 16 anos. Entendeu? Cara, isso foi sensacional. E aí você vai poder sim jogar com o Sub-20 da sua equipe. Vai ser no campo do Rush, como eu já disse. E aí vai ter alguns jogos ali específicos, alguns campeonatos. Por exemplo, você está com o time da Inglaterra, um arsão da vida. Você vai pegar o Sub-20 e vai jogar contra outros times, tipo um torneio, tipo um Copa, se eu não me engano. Contra outros times da Inglaterra ali, num campinho reduzido. Para você poder ter uma imersão maior e também desenvolver mais os seus jogadores da base, tá? Conforme você, sei lá, joga com ele, ele vai melhorando ali, você consegue ter mais essa interação. Se ele fizer gols, ele pode melhorar mais. Então foi uma adição também bem da hora, essa questão da base. Acho que é uma coisa que muita gente pedia isso. E eles trouxeram agora. Temos um menu também um pouco diferente, uma parte do menu nova ali. Inclusive vai ter uma parte social, de redes sociais. Está naquele aspecto The Journey. Não sei se vocês lembram, que vai mostrar ali as coisas que estão acontecendo. E olha que da hora. Quem vai anunciar as contratações vai ser o Fabrício Romano, aquele cara famoso do Twitter, né? Que sempre posta lá sobre as grandes contratações. Falaram que ele ia estar no jogo passado, mas erraram. Agora no FC 25 ele vai estar. Então ele vai anunciar lá as contratações como se fosse no Twitter mesmo. Tipo assim, Mbappé chegou no Real Madrid. Conforme ele faz no Twitter, vai estar no jogo também legal isso. O FC IQ vai estar presente. A parte das táticas, como eu já disse. Então vai ter essa maior imersão para você construir um time aí do jeito que você quiser. Mais jeitos de personalização de táticas, né? Para a galera que curte, como eu já disse. Também vai estar presente no modo carreira. Ainda sobre a base, na questão do scout, os olheiros. Vamos ter mais países para enviar os olheiros. E acho que essas são as principais aí mudanças para o modo carreira. Beleza? Acho que o destaque fica aí para a base do Sub-20 e o FC IQ, que é a questão das táticas. E também tem um novo menuzinho. Mas acho que a parada do Sub-20 realmente foi uma grande implementação, ao meu ver. Não joguei o modo carreira novo, tá gente? Só vi as novidades que estou passando para vocês. E para finalizar o modo carreira também, você vai poder jogar com alguns icons. Inclusive vai ter alguns icons no lançamento que você vai poder jogar. Depois eles vão lançar outros, tem uma parada assim. E também acho que ficou legal. Se você quer fazer uma carreira com o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, você vai ter essa opção. Claro, se esse icon estiver disponível para você fazer a carreira com ele no jogo. O modo Clubs, confesso para vocês que eu não jogo o modo Clubs, mas eu sei que tem muita gente que joga. Ele vai ter algumas mudanças no menu e a grande mudança, na minha opinião, é o Rush. Porque, cara, convenhamos. É difícil você achar 11 amigos para jogar o Clubs. Quando você não acha 11 amigos, a inteligência artificial controla alguns jogadores. E aí não é aquela coisa tão legal assim. Agora imagina o Rush. 4 contra 4, né? O goleiro, no caso, a inteligência artificial. É muito mais fácil você achar pessoas para jogar o modo. Então, você faz seu jogador, você vai evoluindo e joga junto com seus amigos num 4 vs 4. Acho que fica bem da hora. Na verdade, 5 vs 5, né? Estou esquecendo do goleiro. Então, acho que o Rush ter ido para o Clubs também foi uma grande edição. Inclusive, acho que eu vou explorar mais o Clubs na edição do FC 25, exatamente por causa do Rush. Agora, sobre o Ultimate Team e também alguns pedidos da comunidade que eles trouxeram. Vamos trazer para o FC 25. Começando com cartas duplicadas. Antes, você tinha que descartar. Agora, você vai poder usar as cartas duplicadas para fazer SBC. Enfim, você vai poder guardar elas lá de uma maneira. Você não vai precisar descartar elas de cara, beleza? Temos a questão dos Evolutions. Agora, Evolutions vão ser mais frequentes. E você vai poder mudar o visual da sua cartinha, tá? Cores diferentes. Basicamente isso, tá? Porque muita gente reclamou das cores aí do Evolutions, da cor do Evolutions do FC 24. Do FC 25, você vai mudar a cor. O que é legal, né? Mais personalização. Uma coisa básica, mas é legal. Vamos ter recompensas semanais, beleza? Para a galera do competitivo aí, principalmente, que curte. Um novo estádio também estará presente aí no Ultimate Team. E os pontos da temporada, Season Points, você ganha em todos os modos do jogo. Lá no modo carreira, no Clubs, modo carreira jogador, no UT. E aí você pode resgatar as suas recompensas. A respeito da gameplay, eles continuam com o Hypermotion, né? Trazendo mais data, mais dados ainda para o jogo. Principalmente pegando aí datas de grandes jogos e trazendo aí para o FC 25. Playstyle, para a galera que curte, teremos novidade. Agora, os goleiros têm Playstyle Plus. Sim, os goleiros vão ter quatro Playstyles. Tem uma que é bem da hora, que é o goleiro é melhor no 1 vs 1. Tem outra que é na saída, escanteio. Cara, ficou bem bacana aí. E agora a gente vai ver goleiros apelões no FC 25. Só quero ver isso, vai ser demais. Aquele passe personalizado que você tem no FC 24, que você segura, se não me engano, o R1. Pelo menos o meu aqui em controle E. E aí você faz o passe ou o lançamento, que aparece uma linha no campo assim, tá ligado? Teve gente que falou que estava muito fácil você fazer um passe apelão muito fácil dessa forma. Então eles foram um pouquinho nerfados ali para deixar mais perto da realidade. Porque, convenhamos, não é tão fácil fazer um passe daquele jeito absurdo, tá ligado? Só grandes jogadores e não é sempre, né? Então, eles deram ali uma equilibrada para deixar um pouco mais real. Algumas novas animações dentro de campo. Por exemplo, jogadores esbarrando na trave. Tem uma animação nova que ficou bem bacana. Jogadores escorregando em campo por conta da condição do campo. Ele está molhado, ele dá um escorregão. Só que essa parte do escorregão específica, tá? Está disponível só no offline. Inclusive, você pode desligar essa opção se você não curtir. Eu vi lá, achei legal. Achei bacana o cara correndo. Acho que o gramado estava molhado. Ele dá um escorregão ali, mano. Foi de arrasta para cima total, o jogador. Eles sempre focam no estádio. Dessa vez, eles tentaram trazer o estádio, deixar mais vivo do que nunca, tá? Então, torcida, todos os elementos ali que envolvem um grande jogo. Inclusive, para a galera que queria aquele retorno das entradas dos times em campo, teremos. Teremos entradas novamente. Muito obrigado, EA. Teve muita gente que reclamou do UFC 24. Então, a gente vai ver. As entradas é igual do FIFA 23. Acho que tem uma coisinha ou outra diferente. Acho que nem lembro, na real, se tem diferente. Mas tem. E se você não curte, você pode desligar também. Sem problema nenhum. A respeito do gráfico, temos uma novidade. Teremos aí Ray Tracing. Para quem não está ligado no Ray Tracing, é a questão do reflexo, né? Fica um reflexo mais bonito. E eu, de fato, achei, principalmente a iluminação. Pouco que eu pude jogar. Eu vi que a iluminação realmente estava mais bonita. Então, teremos o Ray Tracing agora também no UFC 25. E, bom, eu acho que eu cobri as principais novidades aqui para vocês. Pelo menos a que me chamaram mais atenção. Mas faltou uma. E aí está trazendo uma tecnologia nova, tá? Que, basicamente, eles pegam o rosto dos jogadores ali e trazem para aqueles jogadores que têm faces genéricas, tá? Através de inteligência artificial. Então, eles pegam lá, sei lá. Vamos dar um exemplo aqui. Faz de conta que o Anthony não tem a face dele escaneada. Vai ser muito mais fácil eles trazer aí, não uma face escaneada, porque requer mais trabalho eles conseguirem uma face escaneada. Mas, através da inteligência artificial, eles pegam, acho que é através de fotos. E aí, traz o rosto para o jogador. E fica muito melhor do que aquelas faces genéricas. E eles vão atualizando aí durante o ano. Eles vão trazendo essas faces aí, quando eles não conseguem escanear. E isso também é legal, né? Porque, mano, beleza, tem face genérica, mas tem umas faces genéricas que são muito ruins. E aí, com essas meio que fotos, assim, tipo, eles pegam e trazem pelo internet artificial, fica muito mais parecido do que as faces genéricas. Então, também é uma adição aí que, ao meu ver, foi legal. Vamos ver como vai funcionar, realmente, no FC 25. Mais uma vez, eles apresentaram essas coisas para a gente. A gente viu lá. E eu joguei muito pouco. O jogo nem está completo ainda. Então, o que eu achei do jogo pelo pouco que eu joguei? Modo Rush, achei bem divertido. Eu acho que pode ser que ele bombe. Mas pode ser que também caia no esquecimento. Mas, mais uma vez, gente, não é o modo volta. O modo volta morreu e o Rush é diferente. Ele lembra muito a Kings League do Piquet. Para quem está ligado, que teve aquela competição no México, que teve times brasileiros. Lembra muito isso, tá? E aí, o fato de você controlar só um jogador, com a gameplay que a gente já conhece do FC, de 11 contra 11, ficou bem bacana. O resultado realmente ficou legal. E você pode ali jogar rapidinho, se divertir com seus amigos. Eu acho que essa pegada que faltava no FC. Porque, às vezes, eu quero jogar alguma coisa do FC online, e não quero jogar o modo carreira, por exemplo. Eu entro no UT, mano, e fico assim, cara, o que eu vou jogar? Queria alguma coisa rápida, alguma coisa casual, sabe? Tem até o draft, mas às vezes eu estou meio cansado do draft. Queria jogar com amigos. Então, o modo Rush meio que ele preenche essa lacuna. Então, vamos ver como é que vai ser a aceitação da comunidade. Eu estou curioso, mas o pouco que eu joguei, eu achei divertido e gostei. Joguei também algumas partidas amistosas. E aí, eu sei que muita gente vai perguntar, como é que está? Está diferente. Mano, é basicamente o FC 24 com pequenas melhorias e bons polimentos que eles fizeram ali. O que eu achei melhor? A questão gráfica da iluminação. Visualmente, se você bater o olho na tela, você vai pensar que o FC 24, tá? Então, são pequenos detalhes. Mas a questão da iluminação, quando você vê ali os jogadores entrando em campo, parado, algum replay mais perto, você vê que a iluminação está um pouco diferente, está mais bonita. E a gameplay com os jogadores está um pouco mais suave. Como eu disse, parece que teve um polimento ali. Eles falaram também para a gente que eles melhoraram quando o jogador, tipo assim, faz uns 180, vai e volta assim, tá ligado? Você pega e vira com o jogador para ele ir ou para voltar. Eles deixaram mais suave. De fato, eu senti isso que está mais suave. Eu joguei uma build antiga, só para vocês terem uma ideia, se não me engano foi de maio. Então, já melhoraram muita coisa desde maio, já mexeram. A que eu joguei, que é antiga, eu gostei. Como eu disse, se você vai bater o olho, você vai achar que é o FC24. Ele realmente é muito parecido com pequenas melhorias e alguns polimentos ali que ficaram bacana. Então, se você gosta do FC24, muito provavelmente você vai gostar. Mas, como eu disse, também eles podem ter mudado muita coisa, porque eu joguei uma build antiga. Eu joguei uma build de maio, então eles já podem ter mexido muita coisa. Até lançar, eles podem mexer mais. A que eu joguei, eu achei bacana. Inclusive, a velocidade do jogo estava muito da hora, mas muito boa mesmo. Agora, a gente tem que esperar até o jogo lançar, sair aquele período de avaliação para a gente jogar e também vamos ver mais novidades que a EA vai lançar a respeito do FC25. Então, foi isso, rapaziada. Novidades? Comenta aí qual vocês curtiram mais, se você estava esperando mais, se você acha que foi pouco. É isso. Quero saber um pouco da opinião de vocês também. Comenta aí. Tamo junto. E até mais.